Olá, meu nome é Célia, estou conselheira federal do Conselho Federal de Psicologia. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre os processos conferenciais da 11ª Conferência Nacional da Assistência Social. Vamos falar um pouquinho do eixo 4, que é o eixo que trata das legislações, chamando a atenção das psicólogas e dos psicólogos a se atentarem sobre esse eixo, é um eixo que às vezes pega um pouco para nós, que às vezes não nos atentamos tanto a essa problemática, a essa questão, mas é essencial para a execução do nosso trabalho. Sem a legislação, sem os parâmetros norteadores, nós não conseguimos executar de fato a política lá na base. Convido vocês todos a participarem desse processo, que iniciará agora em setembro com as conferências estaduais, as municipais já aconteceram, a Nacional está por vir aí em dezembro, né? E aí convido a todos a apostarem, a compartilharem, a se atentarem a esse eixo, que muito nos, enquanto trabalhadores, nos afeta, nos atinge e que nós temos compromisso com ele sim. Também aqui faço um apelo, um pedido, né? Que nós também nos atentamos ao nosso código de ética, que muitas vezes, se a gente cruza a legislação dos nossos municípios, dos nossos estados, com o nosso código de ética, isso deixa um pouco a desejar. E aí é importante que nós nos atentemos para as propostas que vão sair nesses processos, lá do período político que nós vivenciamos, não só pelo momento político, mas que nós, enquanto profissionais, que estamos na ponta, devemos nos atentar a que não viemos causar um impacto que não seja positivo para a população, seja elas nos mais diversos campos aí que nós atendemos na política dos SUAS. Convido vocês a participarem das conferências, os que já são delegados, que se atentem às datas para não perder, os que não são delegados, que se atentem aos documentos que vão saindo enquanto propostas, para que nós possamos fazer dessa política, uma política de fato, que garanta direitos e que a gente consiga aí superar as violações de direito, embora saibamos que é um desafio significativo e grande, mas que nós temos sim um compromisso, enquanto psicólogas e psicólogos, com essa política e com a população que dela necessita. É importante também que nós psicólogos possamos gravar vídeos, né, dizendo como foi a conferência no seu município, como está sendo a construção da conferência estadual, como nós trabalhadores estamos participando desse processo, como a psicologia pode contribuir com o processo de conferência. Use a hashtag psicologia nos SUAS e a hashtag SUAS por direitos, que nós também vamos compartilhar e vamos viralizar isso aí. Tchau. 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 Tchau.